O nambu pé vermelho tem aproximadamente 19 centímetros de tamanho. A espécie habita em capoeiras, divisas de pastos, nos cultivares do sogo, milho, agudão, dentre outros cultivares. O nome do nambu é iambu chororó. Em os nomes populares é conhecida como pé encantado, espanta boiada, iambu mirim, bico de lacre e iambuzinha. A ave, por ter uma envergadura pequena das asas, não possibilita que faça voos longos. Contudo, é extremamente arisca e difícil de ver na natureza. É bem mais fácil ouvir um canto do nambu pé vermelho do que assistir a ave no ambiente natural. O seu nome, iambu, no tupi significa a ave que levanta voo romegiano. Isso porque a ave irá somente voar quando se tem a aproximação do predador ou possíveis ameaças. A base alimentar do nambu pé vermelho é composta de inúmeras sementes, tanto as nativas como as cultivadas pelo homem, insetos e vermes. Costuma remexer a folhagem apodrecida para procurar pequenos artrópides e moluscos escondidos. E também cisca o solo com os pés à procura de alimento. Devido a forte semelhança com o iambu cristã, ambos podem ser confundidos na natureza. O iambu pé vermelho tem um corpo na tonalidade marrom avermelhado, ou seja, um tom pálido, o dorso, ventre e barriga acinzentados, garganta com o tom igual do peito, pés e bico avermelhados. A vocalização do nambu pé vermelho é desenvolvida em sequências de notas em escalas decedente, pio longos e pio curto. O nambu macho e fêmeas são poucos diferentes um do outro, no qual a fêmea tem um corpo maior que os machos e, além disso, o bico na cor vermelho carmin, a cabeça no tom azulado. Já o bico dos machos apresenta uma cor enagrecida. A fêmea do nambu pé vermelho coloca de 4 a 5 ovos por cada ninhada, no qual o macho fica responsável pela incubação dos ovos e cuidar dos filhotes. O nambu macho fica chocando os ovos entre 19 a 21 dias. O tamanho do ovo é em média de 4,72 mm de largura por 6,85 mm de altura. Devido à espécie, se reproduzir facilmente em piadores conservacionistas e amadores, já está em andamento de estudo para ver a viabilidade como ave para corte ou ornamental em uma larga escala de produção. A vocalização do macho normalmente ocorre entre o amanhecer e o cair da tarde. Populares têm costume de usar pios de madeira que produz são iguais que o nambu pé vermelho para caçar a ave. Apesar da caça, do desmatamento e outros fatores que levam à morte do nambu pé vermelho, se encontra num estado de conservação pouco preocupante. É possível encontrar o nambu pé vermelho na região sul do Amazonas, Pará, no Nordeste, Sudeste e Sul do país. A espécie nambu pé vermelho também é encontrada em outros países, como Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina. Você, já teve alguma experiência com a ave nambu pé vermelho? O que você mais sabe sobre o nambu pé vermelho? Compartilhe com a gente nos comentários. Se inscreva no canal Não Cai para não perder mais nenhum vídeo feito esse. E agora, vamos ouvir o lindo canto do nambu pé vermelho. E agora, vamos ouvir o lindo canto do nambu pé vermelho.